Ei JTHG, nós não quer medo não, nós quer respeito Piranha não transa, piranha faz amor Piranha não transa, piranha faz amor Ei JTHG, nós não quer medo não, nós quer respeito Piranha, toma que papapá, toma no teu popô Esse é o Estúdio Colômbia, nascido e criado na favela Tem que respeitar, caralho